Boa noite, tio Chico. Fala, Cristi. Cristi aqui, sou teropolitano, seu conterrâneo, mas moro há quatro anos aqui em Camaçaria. Pertinho, do lado. Suas lives são as únicas que eu venho assistindo nos últimos tempos pela utilidade pública que tem. Muito boas, muitas boas as lives. Obrigado, meu irmão. Então, o meu caso é o seguinte, acabei de tirar a minha habilitação só de moto, porque, graças a Deus, foi o que deu para poder pagar à vista. E eu solicitei a habilitação remunerada. Só a autoescola alegou que não dá para colocar remunerada, só moto. Tem que ter o carro. Eu tinha que ter tirado B e A, A e B, para poder ter a A remunerada. Que maluquice. Eu fiquei assim, eu não quis fazer barraco, eu não quis reivindicar, não quis reclamar nada. E fui até o Ciretran para poder conversar com alguém do Detran, para eu ter um esclarecimento melhor, ali direto. A galera falou a mesma coisa, que não, eu tinha que ter tirado o carro também para poder remunerar a moto. Aí eu fico assim, raciocinando. Rapaz, se for necessário alguém ter a A remunerada e não ter condição para poder tirar a B, o cara só está interessado na A, como é o meu caso. isso é verídico, isso procede, isso é um erro no nosso Detran, ou é só para poder roubar mais dinheiro mesmo? Porque é de ficar indignado a pessoa querer só ter a A e ter que tirar a B para poder ter a A remunerada, sendo que só A poderia ser remunerada. Isso procede, tio Chico? Cris, eu não sei, cara, mas, velho, não fica só nesse lance do Ciretran. O primeiro é que você está de parabéns, cara, é isso mesmo, tem que correr atrás dos seus direitos. Não ficar comendo pilha só do que lhe falam, principalmente quando você fala de autoescola. Velho, que absurdo, velho. Você vê que isso é para arrecadar mesmo e para restringir simplesmente o direito da pessoa de poder dirigir um veículo e ganhar dinheiro com o veículo. Ou seja, os caras querem obrigar você a fazer as duas habilitações, A e B, para você poder remunerar a A. Ou seja, se o cara não tem dinheiro e ele não tem condição de habilitar nas duas, porque é caro, ele não pode trabalhar na A. Que maluquice, velho. Isso é errado, cara. Agora, eu, infelizmente, eu não tenho condição de lhe dizer isso, cara. Então, Cris, eu vou te falar, velho, vai no Detran, velho. Eu sei que você foi no Ciretran. Vai no Detran, cara. Detran. Detran mesmo. Vai lá onde o negócio, você vai ter a informação certa. Porque isso está muito estranho, velho. Isso é pilantragem, velho. Está muito estranho isso. Mas eu sempre soube que isso é para arrecadar mesmo, velho. É para arrecadar e para restringir as pessoas. Cada vez mais o governo restringe as pessoas de terem o direito de estarem habilitadas a dirigir um veículo. Isso é absurdo, tá? E o Tiago está... É, mas, gente, aqui a gente tem que saber do Detran, tá? Independente da categoria que o Tiago está falando, o EAR pode colocar sim. Enfim, eu não tenho essa informação. Cristi, vai no Detran, cara. Detran. Detran, velho. Tá? Infelizmente, você vai ter que ir no Detran. Não é para ligar. Vai lá. Tenta aí um dia e conversar com alguém. Porque do jeito que... E se essa pessoa disser, não, isso é ilegal, você pode... Aí você tem que entrar em contato com o seu advogado, velho. Tá? Para o seu advogado fazer valer o seu direito. E tem gente que está dizendo aqui que pode tanto o A quanto o B. Eu estou achando muito estranho porque isso é venda casada. Venda casada é crime. Então, você pode até procurar um advogado, viu, Cristi? Para você tirar essa dúvida. Mas o ideal é procurar o Detran, cara. Detran mesmo. Gente, absurdo, velho. O Tiago está dizendo que ele tirou essa dúvida quando tirou a habilitação dele. Então, ó... Cristi, tem o Tiago que está falando aqui que ele passou por isso. Mas... Entre em contato com o Detran. E se o Detran disser não, não tem isso não, velho. Você pode tirar a habilitação com o EAR A ou B. Tanto faz. Você não precisa fazer a venda casada dos dois para poder tirar o EAR, que é a atividade remunerada. E é o seguinte. Se isso ocorrer, fala que você é advogado. Constitua um advogado e o advogado vai lá fazer uma notificação extrajudicial dizendo, ó, isso é venda casada. Você não pode fazer isso. Entendeu? Então, Cristi, faz isso, tá? Faz isso, por gentileza. E brigue pelos seus direitos. Não coma reggae assim fácil, não. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado. Obrigado.